Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para acompanhamento de obras de três viadutos aqui nas proximidades da rótula do abacaxi, bem aqui na cidade de Salvador. E olha como está adiantada a construção desse viaduto que servirá de retorno, evitando a entrada da rótula do abacaxi. Também vou dar uma espiada no projeto para a implantação de uma perna em um viaduto que vai direcionar os veículos que saem da Barros Reis direto para o Bonocô. E por falar nesse abacaxi que é essa rótula, vou dar uma espiada nesse depósito de gelo baiano nessa situação de descuido com o paisagismo desse local. E por último vou mostrar um projeto que prevê a implantação de um mergulho seguido de um viaduto. Essa obra tem início na ladeira do Cabula e atravessa sobre a BR-324. Portanto é o vídeo completo daquele jeito, repleto de informações, belas imagens e riqueza de detalhes. Desses que só tem aqui, na comunidade VDS. E deixa fazer um pedido no início da nossa conversa, para você se certificar que sua inscrição esteja ativa e com o sininho batendo certo. E falo isso pois ando sonhando em chegar a 100 mil inscritos. Quero segurar a famosa plaquinha do YouTube. Ai, ai, como eu quero agarrar esse objeto dos meus sonhos. E preciso muito da vossa ajuda para essa tarefa. Se puder também compartilhar esse vídeo para seus amigos, isso também é uma boa forma de ajuda que você me dá. Mas o negócio é o seguinte. Nosso vídeo começa nessa que é a rótula do abacaxi. Um complexo viário com esse rebanho de viadutos e o encontro de várias vias de trânsito. Se você não conhece esse local, saiba que é que é problema puro. Essa região é um caos no trânsito. Principalmente nas primeiras horas da manhã e no finalzinho da tarde. Aqui é um verdadeiro abacaxi. Além de todos os transtornos causados pelo trânsito pesado daqui, esse local virou um depósito de gelo baiano. Essas estruturas de concreto usado pela Superintendência de Trânsito de Salvador para fazer bloqueio das ruas da nossa cidade. E tem de todo tamanho, modelo e qualidade. Esse é o famoso tranca-rua. E pode apostar que esse material é usado com bastante abundância, viu? Por onde você passa nas ruas de Salvador, o que vai encontrar é um gelo baiano empatando a passagem dos veículos. Ai, Maria, pense no povo que gosta de bloquear a rua. E aqui na rótula tem meio mundo espalhado. Misericórdia! Outra coisa que se pode notar nessa área baixa aqui dos viadutos é a falta de cuidado. O paisagismo daqui deixa a desejar. Mas o que eu quero falar mesmo é da construção dessa perna do viaduto. Desse modo, os veículos que vêm da Avenida Barros Reis podem seguir direto em direção à Avenida Mário Leal, a nossa bonocor, sem a necessidade de passar nas ruas por baixo do complexo viário. Pode ter certeza que isso vai ajudar um pouco a desatar o nó do trânsito daqui. Esse é um projeto da Prefis de Salvador, na qual terá que desembolsar a quantia de R$ 10.875.000,00 e mais uns apurados. Esse projeto, que pelo cronograma, deve ser concluído no mês de maio de 2024. Sem querer ser pé frio, mas pelo que eu conheço dos projetos da Prefis, eu aposto, meu cavalo no cão, que esse prazo não será cumprido. E pode ficar tranquilo, que vou continuar acompanhando e documentando o andamento desse projeto. E o que tem por aqui é um canteiro da obra e junto aos viadutos há dois cercados, onde o povo está agarrado no serviço. Por enquanto, os trabalhos estão direcionados nas fundações. Só tenho a dizer uma coisa, estou de olho em vocês, viu? E segure um pouco aí, que tenho muita coisa a mostrar e comentar nesse vídeo. Como, por exemplo, esse projeto que consiste em um mergulho na ladeira do Cabula, seguido de um viaduto. E esse outro viaduto, que servirá de retorno na Avenida CM. Mas agora vou interromper rapidamente essa documentação para fazer um agradecimento a alguns amigos que contribuem para esse canal acontecer. São esses guerreiros que são membros do VDS. Meu muito obrigado por confiarem e acreditarem nesse humilde fotógrafo. Valeu muito Edna, Yuri, Afonso, Wilson e Maurício. E tenho um agradecimento especial a Francisco Brasil Silva, que fez sua presença com Pix. Esse jovem aí não perde um episódio das nossas documentações. São essas pequenas ajudas que mantêm esse canal em funcionamento. Pois se eu fosse depender da monetização do YouTube, Ai, ai, viu? Portanto, se você gosta desse conteúdo e puder ajudar esse trabalho, seja mais um membro e se junte a esses guerreiros. Ou deixe aí um farelinho no Pix. Só peço que não deixe a minha voz se calar que tenho muita coisa a documentar nesse planeta chamado Bahia. Mas, infelizmente, sem o apoio de vocês, a coisa fica feia. E sem recursos, o meu trabalho fica bem limitado. É triste um profissional querer trabalhar e esbarrar na falta do capital. Mas vamos seguindo nossa documentação, que tenho muita fé em Deus que esse canal vai prosperar e passar essa fase ruim. É vida que segue, jovem. E amanhã será um novo dia. E mudando de cenário, agora estou na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nas proximidades do Quartel dos Bombeiros, antes da rótula do abacaxi. E já de cara, podemos ver que foi montada essa espécie de passarela cruzando a Avenida. O objetivo dessa passagem é auxiliar os trabalhadores que estão na montagem de um viaduto nessa região. Não custa avisar, mas você sabe que a altura limite aqui é de 5 metros e 50 centímetros. E mais na beirada, o limite é de 4 metros. Portanto, se você tiver com o veículo mais alto, é melhor tomar cuidado ao transitar por aqui. E a movimentação de carro é constante. Não para de passar veículos nessas duas pistas. Ai, Maria, isso justifica a implantação dessa passarela. E por aqui a obra evoluiu bastante. Olha só o tanto de gente que tem garrado no serviço. Gosto muito de ver esse tipo de imagem. Nosso povo trabalhando. Aí sim que dá gosto de ver. E fica meu abraço à galera dessa empreitada. É muito gratificante quando vou fazer as minhas captações de imagens e essa turma me reconhece. Um forte abraço e obrigado pela confiança. Lembrando que essa obra está dividida em várias frentes de trabalho. Desse lado de cá, por exemplo, é onde está o canteiro do projeto. E tá tudo bem adiantado mesmo. E não vou mentir, mas desses viadutos que façam acompanhamento, esse é o que está mais avançado. E tem uma galera que tá apanhando quente no serviço aqui. Mandando ver na empreitada. Parabéns a essa construtora que, pelo visto, vai respeitar o cronograma para a conclusão desse projeto. Esse é um viaduto que servirá de retorno na Avenida CN. Desse modo, os veículos não entrarão na temida rótula do abacaxi para fazer a conversão. É o que podemos ver nessa simulação aí. Essa rótula é problema puro. Para esse projeto, o montante empregado é de R$ 51.888.000,00 e mais uns apurados. O prazo para a conclusão dessa obra é para o mês de outubro de 2024. E olha só o tamanho dos meus olhos que estão grudados nesse prazo. Mais uma vez, eu parabenizo toda a equipe de trabalho dessa empreitada. Sucesso aí pra essa galera. Só que agora eu vou para outro deslocamento. Para continuar minha documentação. Estou às margens da Rodovia Federal BR-324, na região do Acesso Norte, bem próxima a essa passarela, ao lado da estação do metrô. E minha missão é documentar o andamento da construção de outro viaduto. São essas barras de ferro fincadas no chão, coladas à passarela. Esse elevado trará veículos da região da Ladeira do Cabula para cá, onde terá uma bifurcação com pista para a Avenida ACM e também para o Bonocu. Esse projeto tem início com um mergulho na Ladeira do Cabula e logo após tem a continuação com viaduto de 750 metros. A obra deve custar 29 milhões, 500 mil reais e mais uns apurados. E tem um prazo de duração de 18 meses. A imagem de momento na Ladeira do Cabula são esses dois operários trabalhando. Pelo visto, essa obra será concluída no dia de São Nunca. Cadê o povo? E cadê as máquinas para dar segmento à obra? Assim fica difícil, né, jovem? Bote o povo para trabalhar, senão o projeto não sai do papel, jovem. E é aqui, próxima Ladeira do Cabula, que já foram feitas essas bases para a trincheira que serão implantadas. Estou aqui acompanhando todo o passo a passo desse projeto. E essa é a situação de momento desses três projetos que estão sendo implantados nessa cidade linda e complicada por nome de Salvador da Bahia. Essas obras têm por objetivo dar uma maior fluidez na tão temida rótula do abacaxi. E tem meu compromisso de acompanhamento e documentação periódica desses projetos. E esse é um bom motivo para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Só para deixar uma coisa bem clara, saiba que meu nome é Joa Sousa e eu sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo fotos e vídeos. E é com base nessas imagens que eu crio as minhas narrativas. A prosa tá boa, mas agora eu vou ter que voltar ao refúgio do guerreiro. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E não saia do VDS! Veja esse vídeo onde eu falo de obras promovidas pela Polícia Rodoviária Federal. E também acompanhe a documentação que estou fazendo sobre um projeto de uma ponte que vai ligar a cidade de Salvador com a ilha de Itaparica.